Música Fala galera, bom dia! Fala galera, bom dia! Não é que ela veio mesmo? É Vou deixar ela fazer as honras Para onde a gente está indo, meu amor? Aliandra Aliandra A gente está indo lá para Aliandra, na Paraíba Hoje é dia 21 Hoje é 21 de dezembro 2023 São 8h32 Está marcando 26 graus de temperatura A gente está aqui na rodovia Regis Bittencourt A gente saiu meia-noite ontem de Curitiba Vocês devem estar estranhando, né? Mas por que não gravou a saída? Essas coisas que foi trocado O para-brisa do caminhão A gente estava sem suporte Aí eu tive que ajeitar o suporte novamente E por isso que nós estamos gravando agora A gente está Vai começar a subir a Serra do Cafézal aqui Serra do 90, né? Nós vamos gravar aqui a subida aqui E não sei ainda se a gente vai pelo Rodoanel ou se vamos pela Marginal Provavelmente nós vamos pelo Rodoanel Vai depender do horário que chegar ali Na saída do Rodoanel para Castelo Se vê que vai pegar o horário de restrição, né? Ali na Marginal Aí a gente vai pelo Rodoanel Você vê que vai passar fora do horário de restrição Daí a gente já vai pela Marginal mesmo A gente vai lá para a Leandra Na Paraíba Deram a opção, né? De eu escolher se eu queria ficar o Natal Ou o Ano Novo em casa Daí eu preferi eu ficar, passar o Ano Novo, né? Aí a gente vai para a Leandra Vai descarregar lá no dia 26 E vamos retornar vazio Já está combinado Eles trocaram o para-brisa Aí eu estou sem Eu estou sem a tag, né? Do sem parar Estou tendo que passar no Nas cabines De cobrança mesmo Aí eu passo a Falo para eles, né? O que aconteceu Daí pela placa já liberam Trocaram o para-brisa E esqueceram de tirar o O tag, né? Do para-brisa antigo E colar nesse novo aqui Mas Está tranquilo O problema é a hora que pegar a fila, né? Se pegar a fila Daí atrasa, né? Mas eu vou parar lá na Dutra Lá na Dutra Tem vários pontos Do sem parar Eu chego lá Pego o documento do caminhão E eles fazem Me passam, né? Me dão um tag novo, né? Cancela o anterior Eu já fiz isso Acho que foi no Acho que foi no No Faísca Que eu tinha feito isso Aí Pego um tag novo Eles cancelam o anterior E aí fica tudo certo Pode ser que a imagem Fique um pouquinho Um pouquinho bastante Inclinada Para Para o lado esquerdo Ali Até porque Eu tive que Adaptar de novo O suporte ali E Talvez eu não tenha conseguido Colar ele bem certinho É só no começo Depois piora É só no começo Que é ruim Depois piora Nós estamos com um problema Que é Restrição Vai ter restrição Para Garrafa, amor Vai ter restrição Para Para 30 metros A gente ia sair Hoje Às duas horas da tarde Lá de Curitiba Daí Como pintou Essa questão Da restrição A gente resolveu Sair ontem Sair Mas era meia noite Lá da fazenda Rio Grande E E E aí A gente Veio até Um pouquinho Antes de descer A Serra do Do Azeite Ali Não achamos Lugar para parar Antes E não ia achar Depois A gente parou Mais ou menos Ali Um pouco Antes De descer A Serra Do Azeite Galera Vou falar uma coisa Para vocês Viu A estrada Está Muito 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 Movimentada Desde ontem À noite Final de ano É assim mesmo Trânsito Até um pouquinho Maior de caminhões Está tendo E automóvel Então nem se fala Que que está caladinha Meu amor Fala Alguna coça Só Descansando Só observando A paisagem Não é Deu certo Para fazer Mais uma viagem Eu tinha certeza Que ia dar Mesmo que Tivesse que passar Natal e Ano Novo Na estrada Dava Era só você querer Porque Você só volta Dia 8 Só volta Dia 8 Para o curso E para o estágio É isso É isso Nossa ideia É ir num pé E voltar no outro Se der tempo Eu vou Se der tempo Eu vou Vou levar Lá na praia Lá Para Passear um pouquinho E depois A gente vem embora Vou levar Minha criança Para ver a praia É verdade Levar ela Para ver As crianças Tomar Tomar Sorvete Tomar picolé Só não dá para ir Lá naquela praia Dá para ir Mas tem que combinar Com Combinar com os russos Tem que combinar Com o Uber Antes Porque A praia do Coqueirinho Isso O dia O dia que a gente foi Lá na praia Lá na paraíba Lá a gente foi Lá na praia Do Coqueirinho Acho que é isso Aí Para ir Foi beleza A gente conseguiu O Uber tranquilo Para ir para lá Para voltar Na hora Deu ruim Deu ruim Tivemos que pegar Até carona Com o Uber Pegamos a carona Com o Uber Lá Aqueles Carrinhos De andar Nas areias Lá E E Daí depois Lá em cima Lá tem um Tem um distrito Lá Uma cidade Sei lá A gente pegou Dois mototáxis Ela foi numa moto E eu na outra Oito e quarenta e três É Dez horas Que eu falei Que abre A marginal Você falou A data Falei A data Falei Se bem que Às vezes é melhor Ir pelo rodoanel Sabia Você vai Você vai lá Pela 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 marginal Lá Você pega muito Trânsito Pelo rodoanel É mais longe Mas o trânsito É mais tranquilo Pela Vamos lá. Também é meio, tipo assim, imprevisível também, né? Você lembra aquele dia que ele estava vindo? Estava tudo parado, o Rodoanel. Ah não, você não estava. O dia antes de você viajar comigo. Chegando ali em São Paulo, o Rodoanel, no sentido litoral, estava tudo parado. Chegada ali em São Paulo. Provavelmente vamos pegar aquele trânsito de praxe ali na... Nossa, como está sujo o para-brisa por dentro, olha. Pegar aquele trânsito de praxe ali na chegada ali da Piscirica ali em Budais Artes ali. Itapê, Itapê Serica. Não é Itapê Serica. É Itapê Serica. Itapê. É. Só tem I no começo e Nuri. Está só o ní, olha, né? Parabrisa Novo. Parabrisa Novo está sem... Está sem isso o filme? Parabrisa Novo está sem... Vai ser bom, né? Ir e voltar. Passar o dia de ano, como é que fala, né? Vai passar o dia de ano em casa. O dia de ano. Vai passar o dia de ano em casa. Oi? O túnel da descida ali, não sei se foi um caminhão, dois caminhões envolvendo um automóvel ali, ônibus. Foi feio. Esse parabrisa. Com a lombada de 40 km por hora, né? Eu quero ver o povo não respeitava isso. Não adianta. Não tem como eles fiscalizar o trecho todo, né? Onde... A lombada eletrônica é tudo que é campo. Onde tem de 60 km por hora, passou o trecho de 60 km por hora, os caras voltam a andar normal. Apesar do para-brisa ser novo, dá a impressão que ele é um pouquinho mais escuro do que o outro. Mesmo estando sem o filme. Apesar do filme. A gente já tá quase terminando de subir aqui, galera. E... Eu vou pôr pra dar uma refrescada ali. Aí vou mostrar como é que vai ser a chegada lá em São Paulo. Se vai tá bom, se vai tá ruim. Aí a gente mostra pra vocês lá, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta aí. Até daqui a pouco, galera. Até. Fala, galerinha. Fala, galera. Tô chegando, viu? Estamos a 3 km do Rodoanel. Já são 10h29, mas eu decidi que eu vou pelo... Vou pelo Rodoanel mesmo. Eu não vou pela Marginal. Porque como faz pouco tempo que... Que abriu lá e tem uma obra lá na Ponte das Bandeiras, lá. Que ali é triste, viu? Fala um congestionamento muito grande ali. E eu vou... Vou pelo Rodoanel mesmo. A gente já tá a 45 minutos... De fila pra chegar em São Paulo. Como eu previa, né? Quando eu imaginei... Ia pegar trânsito intenso na chegada aqui. A gente tá chegando aqui na saída pra Embu das Artes aqui. São 10h29 agora. Então, a gente pegou 45 minutos de trânsito lento. A gente sai aqui agora... 3 km aí na frente, tá o Rodoanel. A gente vai sair sentido Santos, né? Sentido litoral ali. Lógico que a gente não vai descer pra Santos, né? A gente só vai pegar o Rodoanel sentido Santos. E vamos... E vamos... Até a Rodovia Presidente Dutra, lá no Arujá. A gente vai sair lá. Fazer o caminho inverso do dia que a gente... Que a gente passou ali, que a gente gravou, né? Saindo da... Da Ayrton Senna. Entrando no Rodoanel. Só que a gente não vai... Não vou pela Ayrton Senna, porque o... O... A rota tá pela... Pela Dutra. Eu tenho que ver se eu acho também... Algum lugar pra parar, pra pôr o... Tag, né? Do Sem Parar. Da hora eu tô passando no pedágio, eu tô passando como se tivesse... Como se fosse pagar o pedágio. Esse carro aí da frente, aí, ó... Tá escrito ali, Governador Valadares Florianópolis. Carro de... Triatum... Brasil Ultra Triatum. Ali, ó... São... 10 quilômetros de natação. 421 quilômetros de bairro. É, que é isso? É, que é isso. 84 de corrida. Ô, louco! Ultraman. É, Ultraman. É, a pessoa teria Ultraman. É, sim. Raja quilômetro. Rapaz! Raja quilômetro. Aí, agora começou a andar um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho, me, ó. fiz uma pausa ali porque tinha tinha bastantinha bastantinha tinha bastante fila ainda bastantinha não existe é uma palavra bastante é uma palavra sem gênero serve tanto para o artigo nosso substantivo feminino quanto masculino bastante vou gravar até até a gente cair no rodonel ali sentido Santos são 10h35 já foi praticamente uma hora não deu não chegou a dar uma hora deu uns 50 minutos um o o Vamos lá. Aqui se eu quisesse ir pela marginal, eu teria que sair tudo à esquerda, né? Como eu vou pelo rodoanel, eu vou manter à direita aqui. Saindo tudo à esquerda, você também pega o rodoanel, né? Só que ele vai lá na frente, você sai para Castelo Branco para acessar a marginal. E aqui eu saio no rodoanel e permaneço nele até a rodovia Presidente Dutra. Aqui é a Santos Campinas. Para a esquerda vai sentido Campinas. No caso, você vai pelo rodoanel e segue para pegar a Bandeirantes ou a Anhanguera. Isso, para quem quer ir sentido Campinas. Quem quer ir para São Paulo, sai ali na frente no rodoanel, pega sentido Castelo Branco. Para depois acessar a marginal Tietê. Também consegue acessar a marginal Pinheiros também por ali. E a gente sai à direita. E a gente sai à direita. É mais longe, mas eu acho que se for comparar com a questão de trânsito, por aqui acaba sendo bem melhor. E pela marginal está tendo um agravante lá, por lá, por causa da... Não é por causa daquela obra, né? Agravante de trânsito. Por causa daquela obra lá na ponte, lembra, amor? É. A ponte das bandeiras lá, está em obras. Aí chega lá, afunila o trânsito ali. Pela expressa está passando, só tem uma pista. Aí a maioria dos caminhões e veículos, né? Saem tudo para a pista central ali. E afunila, não tem jeito, afunila mesmo. Olha o caos. É, e você acaba meio que... Se estressando com o trânsito ali. Aqui é mais longe, é. Mas pelo menos você vai numa pegada só. Salvo alguma exceção, né? Se pegar algum acidente, alguma coisa aí para frente. Se não, só o ouro. Galera, eu vou fazer mais uma pausazinha aqui. Pausazinha. Que eu quero... Passar ali perto da... Estiver chegando na represa bilíngues ali. Só para mostrar um pouquinho ali para vocês. Tem o pessoal ali que sempre... Que fala que mora perto da represa ali. Um abraço para a galera da região toda aí. Pessoal de São Paulo e região metropolitana aí. Grande São Paulo, né? Em Budazares, Tapicirica, Taboão. Toda essa região aí. Um abraço para toda a galera. Tá bom? E os outros municípios do entorno da Grande São Paulo aí. Vou mostrar... Quando estiver chegando lá perto da represa lá. A gente retoma mais um pouquinho aí. Para finalizar esse vídeo aí de início de viagem. Como eu falei, né? A gente não gravou a saída ontem. Porque a gente estava sem suporte. Foi trocado o para-brisa. E aí eu tive que ajeitar o suporte novamente. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Galera, só para mostrar aqui um pouquinho da... Da represa bilíngues. Ela não quer que eu mostre ela agora. Não. Não vai aparecer agora. Só para mostrar aqui. Essa região que dá. Da represa. Então, eu mostrei daquele jeito ali. Porque eu fui pego em surpresa. Estava conversando. Distraído. E... Quando eu vi, já estava chegando ali naquele trechinho da represa. Tem mais trechos aí para frente aí. Mas eu vou mostrar só esse pedaço ali. Tá bom? Esse foi o primeiro vídeo aí. E a gente grava mais um. Pelo menos mais um ou mais dois vídeos hoje ainda. Tá? Vamos editar esse já. Para postar ele o quanto antes. Valeu, galera. Tudo de bom. Que a Eterna abençoe. E vamos junto lá para a Leandra, na Paraíba. Valeu, galera. Que a Eterna abençoe a todos. E vamos embora para a Leandra. Tomar banho. Para ela. Se der tempo, vai. Com certeza. Se der tempo. Se não der, também está tudo certo. Se não der tempo, não deu, né? Aí vamos arrumar um tempinho, amor. Aí vamos. Vamos arrumar um tempinho. Valeu, galera. Até depois. Até depois. Tchau, tchau, tchau.